Meu amigo, que dia caótico! É informação sobre treinador, é informação sobre jogador, é recebendo hate do Twitter. Meu Deus do céu, eu imaginei que acordar nessa quinta-feira tranquilo, ia pegar uma praia pro samba. Trabalho, 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 trabalho e um pouquinho mais trabalho. Então vamos lá, rapaziada, falar sobre Matheu Gamarra, o Atlético que se aproxima de vez do seu xerifão pra temporada de 2024. Um cara que tá em muita evidência, um cara desejado por outros clubes do futebol brasileiro. O Atlético se movimentou de maneira sábia, de maneira certeira no mercado, se colocou na frente da concorrência e tem tudo pra ser o próximo zagueiro do clube atlético paranaense. Finalmente o Atlético olha pra posição de zagueiros e traz alguém de peso. As últimas contratações do Atlético eram jovens de potencial, jogadores com boa capacidade pra render ali, mas de peso igual o Matheu Gamarra. Absolutamente nenhum nome chegou. Tô empolgado com a contratação e quero explicar pra vocês porquê. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra maioria das pessoas. E eu vou contar pra vocês quem é Matheu Gamarra. Eu tinha até os números aqui, cara. Matheu Gamarra foi um dos grandes destaques da atual Libertadores e do atual momento do futebol paraguaio também. Que o futebol paraguaio tem o Olímpia como seu principal time. Mas nas últimas temporadas o Libertar vem sendo o grande time do futebol paraguaio. Nessa temporada os dois se aproximaram. O Libertar que inclusive a gente enfrentou nas últimas temporadas. Tem uma equipe forte, tem um time forte, mas também o Olímpia subiu de nível. Fez uma boa campanha na Libertadores caindo nas quartas de final pro Fluminense enfrentando a dupla Flafluna. Eliminou o Flamengo, ganhou do Fluminense. Aí você vai me perguntar o seguinte, ah Thiago, mas um zagueiro do futebol paraguaio, será que tem nível pro futebol brasileiro? Se eu não tô enganado, foram 27 ações defensivas certas contra a equipe do Flamengo. E foram 34 ações defensivas certas contra a equipe do Fluminense, obviamente, nos dois jogos. Então o cara, quando o nível de enfrentamento do Olímpia subiu de nível, o Matheus Gamarra, ele conseguiu acompanhar. Jogador que já vem sendo convocado pra seleção paraguaia. E claramente existe uma tradição da seleção paraguaia em relação a zagueiros do futebol brasileiro, né? A gente teve o histórico Gamarra, esqueci o nome do Gamarra, e agora o Gustavo Gomes. O Gamarra que fez aquela Copa de 98 fantástica, sem nenhuma falta sofrida. E o Gustavo Gomes, que é o líder desse Palmeiras tão, 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 tão vencedor. Rapaziada, agora que a gente apresentou alguns credenciais do Matheus Gamarra, vamos ver um videozinho? Vamos tentar entender como ele joga, o perfil do zagueiro, o que a gente pode esperar dele? Já é? Eu não gosto desse título de novo, Gustavo Gomes, mas eu acho que a comparação é inevitável. O zagueiro do futebol paraguaio, zagueiro de muito potencial, zagueiro que vem de uma temporada muito boa. Eu acho que esse é um fator interessante do mercado que o Atlético vem fazendo. O Atlético vem trazendo jogadores que vivem um grande momento. O Atlético não vem trazendo jogadores aleatórios. O Atlético vem trazendo jogadores que estão em alta. O Atlético vem trazendo jogadores que, cara, estão vivendo um momento muito positivo. O Maestriani foi a mesma coisa. O Gamarra, talvez o melhor zagueiro da Copa Libertadores, é a mesma coisa. E agora a gente vai ver alguns lances do Matheus Gamarra para a gente entender o que a gente pode esperar. Um cara de muita impulsão. É um cara não tão alto, mas no jogo aéreo ele acaba se destacando pela impulsão. A gente vai perceber como ele sempre faz grandes deslocamentos para ter mais tempo de voo, podemos dizer assim. Um cara com boa capacidade de posição física, de ganhar duelos. Boa leitura de jogo, é difícil passar do Matheus Gamarra. A gente vai ver tudo agora nesses lances. Beleza, pessoal? Chega mais. Ó, marcadinho aqui o Matheus Gamarra. A gente vai prestar atenção bem no goleirão aqui que sai desesperado. O goleirão sai desesperado. Olha como o Gamarra antecipa. Irmão, o zagueiro, se ele não antecipasse ali, o cara ia fazer o gol. O gol estava livre. Então, o jogo é o que eu falei para vocês. Vamos voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Olha como ele tem um movimento corporal positivo para ganhar impulso e ganhar do atacante. Senão o atacante faria o gol, tá? Senão o atacante faria o gol. Agora a gente vai ver mais um lance aqui. O time adversário vem para cima. Olha ele vindo morder o atacante. O atacante jogando de costas. Olha o Gamarra, marcação agressiva, imposição, consegue antecipar bem o jogador adversário. Cruzamento na área, lance de ataque do Olimpia. Gamarra cria ali bem a jogada. Mais uma vez protegendo bem a área, não deixando o time adversário entrar na área. Ó, orienta a defesa. Esse cara estava acompanhando o portador da bola. O Gamarra fala, feche a linha de passe que eu vou diretamente com ele. Então não é um zagueiro como o Thiago Heleno que tem que ficar tão perto da área. É um zagueiro de mobilidade, um zagueiro de posição, que consegue sair de uma zona mais perto da área, sabe? Acaba ganhando a disputa ali. Mais uma vez o Gamarra, num contra um com o defensor adversário, ganha a disputa. Agora a gente vai ver jogo aéreo. Olha a capacidade de impulsão do Matheus Gamarra. Chegou, pá, tira a zaga. Mais uma vez, bola longa. Tira a zaga. E, cara, se você percebe, essa cabeçada é muito importante cada vez mais no futebol, porque ela já liga o contra-ataque. Então, assim, um zagueiro que tem essa capacidade de não deixar o adversário ter essa segunda bola, irmão, bola pra frente e vamos que vamos. Mais uma vez. Ó, em posição. Agora ele jogando com os pés, tá? É um cara que também tem boa qualidade pra jogar com os pés. É um cara ambidestro, é um cara que tem essa capacidade de ser tanto esse zagueiro canhoto quanto zagueiro destro. Olha a bola que ele vai meter lá dentro da área. Tem essa capacidade de bola longa também. Esse lance aqui eu acho muito interessante. Por quê? Porque, cara, se ele erra, ele tá num momento muito sensível aqui. Se ele erra, ele basicamente bota o adversário em condição de finalização. E os nossos zagueiros falham muito em momentos sensíveis, cara. O Thiago Eliano falhou muito em momentos sensíveis. O Pedro Henrique historicamente falha muito em momentos sensíveis. E o Gamarra ali mesmo pressionado. A bola vem pelo alto. Tira, zagueiro. Cara, jogo aéreo bom, mano. Tanto ofensivo quanto defensivo. Tá? Mais uma vez. Antecipação. Bem. Ó. Protegendo a área agora. Ganha pelo alto novamente. Agora jogo aéreo ofensivo, tá? Cabeçada. Passa perto. A gente sabe que o jogo aéreo ofensivo do Atlético é péssimo, né? Mais uma vez. Cabeçada do Gamarra que acaba saindo gol. Olha. Disputa ali no meio campo. Ganha disputa. Porque o zagueiro quando avança até o meio campo. E a gente percebe que o Gamarra tem essa capacidade de avançar até o meio campo. Ele precisa ou ganhar ou ganhar o lance, tá? Não tem A mais ou menos. É ou ganhar ou ganhar o lance. Bola pelo lado ali. Olha como ele finaliza bem. Agora pela seleção paraguaia. Mais uma finalização que ele acaba proporcionando ao time. Em alguns momentos, se torna como lateral. Vai dar assistência ali pro cara finalizar dentro da área. Agora um golzinho do Gamarra que eu separei aqui pra vocês. Então assim, o zagueiro que também tem muita afinidade com a bola, velho. Muita afinidade com a bola. Não é um cara que vai se limitar. É fazer um jogo apenas sem bola. E acho que o último cara que a gente teve com tanta afinidade com a bola foi o Fasson. Que não deu tão certo, mas... Era bem perceptível como a zaga melhorava a saída de bola com ele. Olha... Eu fico impressionado com a força, cara. Eu fico impressionado com a força. Olha esse gol, mano. Num clássico contra o Serro Portain. Batida. Bonita pra cacete. Boa saída de pressão. Atacando espaço como se fosse um lateral. Então assim, um zagueiro que te oferece muita coisa, cara. Um zagueiro que te oferece muita coisa. Um zagueiro que te oferece... Assim, o domínio ali. É um cara pra chegar e mudar o patamar do Atlético na questão da zaga. A gente já tava falando sobre oxigenação da posição em relação aos zagueiros que a gente já tem há bastante tempo. Acho que o Gamarra chega. Pode fazer uma grande dupla com o Kaká. Pode fazer uma grande dupla com o Thiago. Isso aí vai depender do próximo técnico que chegar. Mas... É aquele reforço... Que eu não sei se dá pra considerar de peso. Mas acho que dá pra considerar um reforço que impacta. Acho que dá pra considerar um reforço que impressiona positivamente. É isso que eu quero trazer pra vocês. Valeu? Tamo junto é nóis, rapaz. Forte abraço. E daqui a pouco tem mais vídeo, hein? Daqui a pouco tem vídeo sobre Terence, hein? Sobre Davi Terence.